Ainda bem que a equipe de polícia chegou a tempo, antes que algo pior acontecesse. Pode agermar ele. Noite de segunda-feira. A polícia militar é acionada via Copom. Uma mulher estaria sendo vítima de violência doméstica, fortes agressões. A denúncia dizia que era aqui na rua 37, no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. A polícia militar foi acionada. Policiais do 39º Batalhão são enviados aqui para o local, empenhados na ocorrência. Rapidamente, eles conseguem identificar o local onde essas agressões estariam acontecendo. Esse conjunto aqui de kitnets, na rua 37, no Jardim Bela Vista. Os policiais chegaram por aqui, já estacionaram o carro na porta, acenderam o sinal luminoso e também de som, para ver se a vítima aparecia, se alguém chegava por aqui. Nada aconteceu. Foi aí que entrou a perspicácia da equipe policial. Eles desligaram o som, pararam de tentar fazer o contato e aí escutaram, de maneira assim, bem difícil. Lá de cima, um barulho. Uma mulher parecia estar sendo calada, parecia estar tentando se comunicar, tentando gritar, mas não estava muito baixo. Foi aí que os policiais fizeram contato com moradores aqui da kitnet. Gente, já tinha saído para olhar e aí eles falaram, ó, temos que entrar. Está acontecendo, é muito provável que está acontecendo nesse momento um crime contra uma mulher. Flagrante delito, crime acontecendo em tempo real. Nisso, eles puderam acessar o local. Eles entraram e foram até lá em cima, de onde vinha o barulho, como as imagens mostram. Com todo o cuidado, com toda a técnica, eles conseguiram ver o que estava acontecendo. Um homem ali segurando a mulher. Eles iniciaram o diálogo, iniciaram a negociação e em questão de segundos. Ele não ofereceu resistência e se entregou. A polícia chegou no exato momento, correto, para que o pior não acontecesse. Uma ação exitosa dentro do POP, do procedimento operacional padrão da Polícia Militar. Aguardamos um determinado tempo e escutamos um pedido de socorro. O vizinho de baixo franqueou a entrada dos policiais militares, que, ao chegarem na porta da residência do casal, viram que o homem, o autor, estava estrangulando a vítima, inclusive segurando, tapando a boca dessa vítima. As equipes, então, começaram uma verbalização e ele, então, se rendeu. Não teve nenhum tipo de resistência, além das agressões à mulher. O tirocínio dos policiais no procedimento foi a chave para que a mulher fosse salva. Dois requisitos básicos para o êxito da ação policial. Uma foi o atendimento rápido, a prestação de serviço à população de forma rápida. A segunda foi a persistência dos policiais. Ao chegar no local, chamaram por várias vezes. E, ao escutarem um pedido de socorro da mulher, que foi o momento que ela conseguiu tirar a mão do agressor da sua boca, as equipes, de forma imediata, subiram até o apartamento e conseguiram efetuar a prisão do autor e salvar a vida da mulher. Pode agermar ele. O que você é dele? Foda. Nós moramos juntos. O que ele fez contigo? Ele quebrou meu celular. Ele quebrou meu celular. Ele quebrou meu celular.